Fala, seu doidinho! Com certeza você aí já parou aquele tempinho durante a aula pra mexer no celular. Agora me diz aí, se fosse pra jogar algum game mobile, você faria isso? Pois é, alguns alunos sim, e eles desafiaram as leis da sala de aula. E realizaram este feito. Então, hoje vamos descobrir quem são esses alunos rebeldes. Mas antes, não se esqueça de metralhar o dedo no like com a sua MP40 carregada e compartilhar este vídeo para que seu amigo que joga na sala de aula. Beleza? Então vamos lá! E no nosso primeiro vídeo tem um moleque que já tá desafiando jogar na cara do professor. Se liga! E olha só a cara de pau dele, ele vai tirando todos os apetrechos, todos os celulares ali, os cabos e vai montando ali o seu mini setup na frente do professor na sala de aula. É muita coragem, hein? Este é sem dúvida o melhor Free Fire na vida real na escola que vocês vão ver hoje. Já esse, já começa pedindo para os amigos terminar a atividade e entrar logo no jogo. Preste bem atenção. E você já percebe claramente pela zoada que eles estão jogando realmente na sala e tá tendo aquele maior bagunça, aquele maior fuzoeiro dentro da aula. E ainda arrisca cantar uma musiquinha, hein? Essa é boa! E a prova de que realmente eles estão na sala é que você vai ver agora. Nesse agora tem uma menina jogando Free Fire e você percebe claramente a professora dando a aula. Porém, tem aquele exato momento em que a professora te pega jogando na sala e a coisa fica preta. A prova é a escritura. Aí, a senhora quer entregar o celular para a diretora? Você guarda essa maldita aí que eu te conto e que tudo está escondendo no celular? Porque senão você já sabe qual vai ser o seu fim. Oxe, o cara tá jogando Free Fire na sala, mano. Esse daqui é um dos melhores. O cara já começa o vídeo dizendo que tá jogando na sala e não tem como esconder. A zoada no fundo entrega tudo. E ainda mais, seu amigo ainda vai cabuetar ele dizendo que ele tá jogando. Ô, professor, o Elias tá jogando Free Fire na sala. Tá vendo? Aí, ó, de novo. Logo derrubou seu fone. Ô, meu Deus. Eita, rota! Porém, agora que vem a parte boa e não tem como mais esconder. É realmente uma sala de aula. Mano, na sala. Chama todo mundo. Chama geral. Chama geral para dar uma sala. Sai fora, sai fora. E aí, Eduardo? Qual aí? Dá um salve ali, ó. O Elias tá aqui na sala. Mentira, mentira, mentira. Seu amigo ainda trola ele falando para todo mundo que ele tá jogando realmente na sala. A melhor parte desse vídeo, eu não vou falar nada. Eu só peço que vocês acompanhem. O cara fez uma sacanagem grande. Ô, professora. Eu vou te bater. Ô, professora. Dá um oi pro vídeo do Elias. Ele tá gravando dentro da sala. Mentira, mentira, senhor. Ele é. Tá vendo alguma coisa isso gravando? Aqui, você não foi ligado no aplicativo. É, ó lá. Ele quer me pressa. Eis que sua professora é muito braba. Gente, eu vou falar mais uma vez. Senta. Vocês escutaram a professora gritando, pessoal? E um da rédea, meu irmão. Todo mundo, todo mundo. Diga, salve, hein. Salve. Dois, três. Salve. Salve. Eis que agora eu vou te mostrar de uma criança muito louca, vida louca mesmo, jogando na sala de aula. Tô jogando aqui na escola. Que isso, cara? Tô jogando na escola? Aham. E olha que logo de cara o moleque já fala que tá na escola e você escuta a professora de fundo dando a aula. Você vê o esboço do bilhete? Faça a revisão para checar se não faltou nada. Eis que a professora finalmente chama Pedro, o moleque que tá jogando Free Fire na sala. Pedro. Tô jogando. Que isso? Tá na escola, Pedro? Que é, cara? O que você tá fazendo? Eu já falei que não pode trazer celular pra escola? Não, eu tô fazendo um dever aqui, professora. Tá fazendo um dever, eu mandei pegar o livro. Tá todo mundo com o livro na mão, você tá com o celular na mão. Ah, peraí, professora. Pode ser chato, pode chamar qualquer pessoa, mas eu tô jogando aqui, eu tô quase mestre. Cara, o Pedro é muito vida louca, mano. Ele simplesmente diz, para de ser chata, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo com a professora. Que negócio é chata? Que história é essa? Eu vou ser mais chato, vou ser lindo, mas olha aqui. Eu quero o livro. Guarda o celular. Eu já mandei o recado e todo mundo aqui sabe disso. Que isso, Pedro? Eu não quero ninguém com o celular na sala de aula. Pedro realmente é um cara muito esperto, muito sacana, velho. Ele diz, ah, eu faço no dever. Enquanto isso, o carinha lá, o aleatório, Pedro, vai dar ruim, Pedro, vai dar ruim toda hora, fica olhando. Pega o livro agora, você trouxe o livro? Por mais que a professora peça, Pedro insiste muitas vezes em continuar jogando. E, para piorar a situação, a professora ameaça ele, dizendo que vai chamar o diretor. Olha o que o Pedro faz. Não sei, mas eu estou jogando aqui. Sai daqui, professora, por favor. Não, não, Pedro. Eu vou chamar agora o diretor. Ah, pode ir lá chamar, por favor. Vai lá, fica quieta. Eu já falei com você, que eu vou conversar com a sua... Pedro, me dá esse celular aqui. Não. Eu estou falando com você. Não, professora, aqui, ó. Eu estou. Cadê o livro? Eu não sei onde está. Está aqui, ó. Toma, aqui, ó, o livro. Abre esse livro na página 178, que eu mandei vocês abrirem agora. Não dá, professora. Não dá. Eu posto que eu for o diretor da escola. Vitor, vai lá. Cara, e sinceramente, eu não sei o que me dá mais agonia. Se é ver o Pedro gritando com a professora, se é ver ele passar por dois lança-granadas e não pegar um, ou ele jogar com a arma descarregada, mano. Muito tenso. Caraca, Pedro. Vai dar ruim pra tu, hein, cara. Pega o livro aí, cara. Deu ruim, cara. É, deu ruim aqui. E então a professora não aguenta mais, então decide chamar o diretor. Veja só o que o Pedro fala pra ele. Mais uma vez você, né, Pedro? Bora, vambora. Sala da diretoria. Não, não dá, professora, agora, porque eu estou jogando aqui. Eu estou quase mestre, professor. Minha casa caiu aqui, perdido? É, eu estou quase mestre. Não, não, vamos, vamos, vamos. Que isso, Pedro? Não sai? Estou jogando. Depois eu vou jogar, falei pra minha professora que não dá agora, então sai daqui. É nesse exato momento em que o diretor e a professora não sabem mais o que fazer, não sabem como controlar mais o Pedro. Mas olha bem, esse moleque merece uma baita de uma surra. Comenta aí o que vocês acham. Tá, pode fazer qualquer coisa. Eu quero mandar pra polícia, mas eu vou jogar. Eu estou quase mestre. E pra piorar, galerinha, o Pedro aí saiu vitorioso. Então, pessoal, eu peço que vocês comentem o que é que iria acontecer se fosse na sua escola aí. Compartilha esse vídeo também pra aquele seu amigo que sempre faz isso na sala de aula pra ele ver o que acontece. Também, galera, se vocês curtirem muito esse vídeo, se vocês gostarem bastante, comentem aqui embaixo que eu vou estar trazendo mais conteúdos semelhantes, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Forte abraço. E não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e tamo junto, seus cabeças de gelo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.